Olá, e mais um desafio agora pra você. Esse desafio tá relacionado muito à comunicação não verbal. O que é comunicação não verbal? É tudo isso que tá acontecendo aqui atrás e que eu não estou falando, tá? Existe a comunicação onde eu tô falando pra você, você tá me ouvindo, tá me assistindo, mas existe algumas coisas atrás que podem interferir muito na nossa comunicação. E aí tem a ver com cor da roupa, a roupa que você usa, o público que você está conversando. E mulheres vão entender muito bem isso, às vezes quando a gente precisa ir para um lugar e causar não só uma boa impressão, mas um empoderamento também, principalmente quando é reunião de negócios ou quando a gente vai fechar algum contrato, a bolsa que a gente tá usando, o sapato, a roupa, o cabelo, a unha, tudo isso vai gerar uma comunicação não verbal. A comunicação não verbal existe a todo momento, em toda situação, em todas circunstâncias. Porém, algumas a gente precisa estar muito atento. Então, no Instagram, por exemplo, a gente tem muita comunicação não verbal. Então, não adianta você falar que você, por exemplo, no meu caso, que eu ensino vender, mas eu não tenho venda. Então, esse é um dos motivos que, às vezes, a gente até precisa meio que exibir algumas coisas, né? Placa de vendas de um milhão, placa de vendas de cem mil, eventos das pessoas que mais performaram em vendas, porque isso gera uma comunicação não verbal. Eu não preciso ficar falando, olha, eu vendi, mas eu estou falando eu vendi. Então, quando você vê pessoas cheias de livro aqui atrás, elas querem identificar um padrão onde elas leem muito, né? Eu leio muito, mas não uso esse padrão. Eu poderia estar com um padrão aqui super chique, com coisas de marca, de luxo, se eu estivesse me comunicando com um público que dá valor a esse tipo de comunicação, tá? Então, pense que é importante essa comunicação não verbal para quem você quer atrair. Às vezes, você até atrai a pessoa bacana ali, quando eu digo bacana, é a pessoa que tem a intenção de comprar de você, por um conteúdo verbal muito bom, mas o não verbal não condiz com o teu verbal. Então, a pessoa fica sempre na dúvida, será que é bom mesmo? Eu estou pensando em fechar com essa pessoa, mas eu fico na dúvida, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. E ela, muitas vezes, ela nem identifica o que está pegando, o que está trazendo essa procrastinação para fechar com você. Pode ser a comunicação não verbal, principalmente para público frio. Público frio é aquele que não te conhece. Então, quer queira, quer não, essas pessoas têm padrões de julgamento e padrões que elas identificam como certo e errado, né? E faz parte, todos nós temos esses padrões também. Então, a minha aula embaixo, o meu desafio para você é alinhar de forma consciente a tua comunicação não verbal. Então, por exemplo, aqui é a aula, eu quero deixar tudo limpinho, aqui eu estou bebendo água de vez em quando, tem vídeo aqui que está sem água, porque eu fui buscar, aí eu vim fazer o vídeo, mas assim, está bem clean. Eu pensei nisso para fazer dessa forma. Eu entendo que essa comunicação nossa, até a roupa, escolhi uma roupa mais branquinha e eu estou com ela todo o treinamento. Estou fazendo questão de manter essa comunicação com você. Tá bom? Então, forte abraço. Até a próxima.